Hoje, relembrando tanta genialidade do Jô Soares, a gente pensa na sorte de quem conviveu com ele. No teatro, na TV, nas peças que ele dirigiu. Mas imagina poder sentar com Jô Soares e ouvir suas histórias. E eu não digo numa entrevista ou numa conversa de bar, mas em mais de uma centena de conversas, documentadas, relembrando da infância até o estrelato. Essa missão foi a do jornalista Matinas Suzuki Jr., que escreveu os dois volumes da biografia O Livro de Jô, lançados em 2017 e também em 2018. E o Matinas está aqui com a gente para conversar. Muito obrigado. Sei que deve estar sendo um dia difícil para você. Eu que agradeço pelo destaque que vocês estão dando, por essa cobertura maravilhosa, por um personagem que realmente merece. É um prazer ter você com a gente. Mas conta para a gente, como é que foi esse trabalho? Foram realmente centenas de conversas? É, mas foi num... nós trabalhávamos todos os dias, das 5 da tarde às 9 da noite, 9, 10 horas da noite. E foram, tenho acho que 150 horas de gravação, que não foram suficientes. Porque o Jô era daquelas pessoas que tinham uma vida maior que a vida. E ficou faltando muita coisa. Infelizmente, as fitas não são muito aproveitáveis, porque eu estou gargalhando o tempo todo. Porque as histórias eram sempre vistas do ponto de vista de humor, sempre engraçadas, sempre contadas de um jeito engraçado, e era inevitável eu ficar rindo ali na frente dele. Então, eu costumo dizer que eu ganhei 150 horas de humor exclusivo do Jô, durante a gravação para os livros. Eu imagino como deve ter sido difícil fazer encaixar todas essas histórias nos dois volumes, no volume 1 e no volume 2. Mas eu te pergunto se o Jô, ele pedia para você dar mais ênfase a determinada época, a determinada fase? Não por vaidade, mas só para... eu gostaria que as pessoas conhecessem mais esse outro lado. Não, não, não. Era... a gente... os temas vinham aparecendo, eu pesquisei muito, vinha trazendo os temas e ele ia falando. Até tem uma coisa muito engraçada, essa foto, essa foto linda, é que ele, com 4 anos de idade, a mãe dele era um grande prêmio no Rio de Janeiro, a mãe dele, dona Métia, dona Mercedes, que era uma mulher fantástica, uma mulher progressista no Rio de Janeiro e tal, fantasiou o Jô do uniforme do Eton College, da Inglaterra, que é o colégio da elite inglesa. E o Jô foi fantasiado para o grande prêmio, Brasil, e os fotógrafos, claro, viram aquele menino todo, e nessa foto ele está dizendo, sejam breves, tá? Porque eu não tenho muito tempo para vocês. Então já é muito revelador da personalidade do Jô, com 4 anos, já vestidinho assim e já com o que ele dizia, né? Sou exibido mesmo, né? Parece estar extremamente à vontade. Exatamente, e mandando os fotógrafos tirarem a foto rápido. Agora, a gente sabe, a gente está ouvindo tantas histórias de bom humor, da alegria que ele transmitia para a gente, mas a gente sabe que ele passou por maus bocados. Na ditadura militar, com um programa de humor, e a irreverência nem sempre combina com uma ditadura, a gente sabe também como ele sofreu com a morte do filho. De alguma forma, como você percebia que ele enfrentava esses momentos difíceis? Sempre com humor, sempre com humor, sempre com humor. O Rafa, o filho, ele fazia um monte de piadas, rolava de rir com as coisas que o Rafa fazia. Ele tinha muito orgulho do filho. Como é que é? Ele tinha muito orgulho do filho. Muito orgulho, muito orgulho. E também dos momentos difíceis da ditadura militar. Alguns ele guardou um pouco de sentimento, mas nunca isso tenha se transformado numa amargura, ou tenha se transformado em algo de ressentimento. Jamais, jamais. O Jô tinha essa coisa que eu costumo dizer, que ele só pensava numa coisa, em repartir o pão da alegria. Então, tudo ele acabava levando para o lado do humor, da alegria. E até tem uma frase que é a epígrafe desse primeiro volume, que ele falava que ele adorava essa frase, de um ator inglês, Edmund Gwynn, que dizia o seguinte, morrer é fácil, o humor é que é difícil. O Edmund Gwynn disse essa frase no Leite de Morte. E o Jô, agora, nos últimos dias no hospital, voltou a repetir essa frase. Na verdade, viver não é tão problemático. Difícil é fazer humor. Você teve contato com ele nesses últimos dias? Não, só para o telefone há uns 10 dias. Falando ainda da ditadura, Matinas, a gente sabe que, como ele teve um papel importante na transmissão dos personagens, nas mensagens que eles passavam. E aqui a gente tem uma cópia, uma foto de um projeto da Constituição. Explica isso. Era o texto final da Constituição de 88, da Constituição cidadã, que o então... Relator Bernardo Cabral. O relator Bernardo Cabral mandou para ele uma cópia autografada, e que ele tinha muito orgulho, ele guardou, tinha muito orgulho de ter recebido essa primeira cópia do projeto de Constituição. Ele contava para você como era a criação dos personagens? Ele chegou a dividir isso? Era sempre muito espontâneo. Era sempre muito... Duas coisas. Era sempre muito espontâneo. E, dois, era sempre uma criação meio coletiva, né? Porque um dos segredos do Jô foi de trabalhar com grandes humoristas. Ele se cercava de grandes humoristas. Então, esse, por exemplo, é um personagem maravilhoso, o ministro Delfim Neto, que depois de ter sido o super-ministro dos primeiros anos militares, no governo Figueiredo, passou a ser ministro da Agricultura. E a piada era que ele não sabia o que era um chuchu, não sabia o que era um abacaxi, e o Jô criou um personagem muito parecido com o ministro Delfim Neto, que era apresentado aos produtos agrícolas. E essa foi uma foto que a revista Manchete convidou o Jô, e o ministro Delfim Neto, na época, aceitou, e eles fizeram a foto, essa foto junto para a revista Manchete. E está igualzinho. É, exato. Agora, você guardou uma história que mais tenha te tocado, ou que mais tenha te impressionado sobre ele. Eu sei que são muitas. Te pediram para escolher uma que te marcou tanto. O Jô tinha uma relação com a mãe maravilhosa. A mãe, responsável pelo humor é a mãe. A mãe era engraçadíssima, desbocada. Imagina uma mulher que, com 40 anos, teve o primeiro filho em 1938. Foi um acontecimento, quer dizer, e ela foi uma das primeiras mulheres a fumar em público no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras a tirar carteira de motorista. e ela teve uma doença em que ela perdeu um dedo de cada mão. E aí perguntavam, mas aí, Métia, era Mercedes, o apelido dela era Métia. E aí, Métia, como é que você vai ficar agora? Ela falou assim, vou ganhar 20% de desconto na manicure. Essa era a... é dessa mulher que vem grande parte do humor do Jô. E como ele recebeu esse espírito libertário e desenvolveu tão bem e nos deu esse presente por 84 anos de vida aqui no Brasil. Muito obrigado, Matinas Suzuki Jr., que fez o... eu sei que deve ter sido difícil, repito isso, mas nos deu o prazer da presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço e viva o gordo! Ah, viva o gordo sempre!